Bom dia pessoal, eu sou Leonardo Castro, técnico de segurança do trabalho, há 12, 13 anos formado aí no mercado, mais precisamente no ramo da construção civil, hoje na RJZ Cirela, uma empresa de ponta, líder de mercado. E estou aqui para falar um pouquinho do Vitor, que foi um cara que teve um crescimento profissional muito absurdo e teve um fator muito importante na minha vida. Comecei na Delta Construções, onde ele era estagiário de uma empresa que prestava serviço para nós, trabalhou junto conosco, comigo, e eu pude ver o profissional que ele era, diferenciado. Começou a crescer e aí passou a ser meu chefe em uma outra empresa, na Constremac. E aí ali eu aprendi muito com o Vitor, em algumas bancadas, apesar de ser mais velho que o Vitor, mas o crescimento do Vitor foi muito, muito importante. E para mim, na minha carreira profissional, foi muito bom, porque comecei a aprender bastante com ele, comecei a ver o profissional que ele era. A gente hoje trabalhar junto, né? E até hoje tem essa ligação. Se hoje estou aqui na RJZ Cirela foi por conta dele, por essa indicação. E espero aí que esse vídeo seja de grande valia, né? Assim como foi a minha trajetória e a participação do Vitor nela. Tá bom, gente? Vitor, um grande abraço. Obrigado aí pelos conselhos e pelo profissional que você é. Um abraço. Obrigado. Obrigado.